Mexe um reboca aí, Zé, pô! Você tá se metendo aqui no meu trabalho? Fui lá em casa, hein, gostosa! Te chupo todinha! Que isso, mano, viu? Coisa boa, né? Carro de primeira! Coisa, coisa de qualidade, filho! Mexe um reboca aí, cara! Tá querendo mandar meu trabalho, rapazes? Boa tarde, rapazes! Por acaso vocês estão mexendo comigo? É... E vocês acham que com essa cantada vocês vão me comer? É... Não, não vão! E sabe por quê? Porque vocês são os merda! E no mínimo vocês ficam em casa assistindo filme pornô Fazendo cinco contra um com uma lupa Para enxergar a minhoquinha que vocês têm entre as pernas Ao invés de serem educados com uma mulher Você vem com esse gostosa... Delícia! Tão clichê! Ah, pelo amor de Deus! Vão procurar o que fazer Porque você deve ficar nessa obra aqui O dia todo coçando esse saco de kiwi E assobiando para qualquer mulher Ou quase mulher de carne e osso! Seus tarados de merda! E coloquem logo uma coisa na cabeça de vocês Que não é assim que se conquista uma mulher! Seus babacas! Ah, mais uma coisa! Os meus amigos estão comentando Que a mãe de vocês também é uma delícia! Tá? Trabalhar, né Zé? Trabalhar, Tonhão! Ah, e também é mó gostosa mesmo! Ah, e também é mó gostosa mesmo! Tchau! Tchau! Tchau!